Fala pessoal, beleza? Então, voltando aqui, esse videozinho aqui é só um complemento do vídeo que saiu agora a pouco, né? Inclusive, pode estar vendo aqui na... são 3 horas da tarde e ainda estou upando o vídeo. Meu upload de hoje está bem ruimzinho, então desculpa o atraso aí, já peço desculpa a todo mundo. E no caso, aqui eu vou estar ensinando a você abaixar e instalar o Curseplay, devido a um probleminha que ele tem aí de... pra você estar podendo instalar. Eu deixei no link do outro vídeo, vou estar deixando o link nesse vídeo novamente, que é a versão Curseplay versão 6.01.00063, certo? É uma versão desenvolvedor, então pode ter muitos bugs e tudo mais. Aqui mostra as atualizações, conforme for atualizando eu vou trazendo pra vocês, conforme for liberando novas... é... novas coisas eu vou trazendo pra vocês, tudo mais. Aqui fala sobre um novo método que é você importar ou exportar linhas de trabalho do Curseplay, mas isso aqui não é o que importa pra gente. Isso aqui dá um trabalho de programação que não... é irrelevante, né? Vamos usar o Curseplay do jeito mais básico e melhor possível, né? Essa parte aqui já é mais pra quem domina outras coisas. Certo? Então, é... primeiro passo, fazer o download, né? Download do mod. Vai abrir essa página. Vem aqui em Free Download. Beleza? Aí você clica aqui em... Esperar carregar. Download. Beleza. Vamos baixar. Fazer o download aqui. No caso eu já tenho uma aqui, mas eu vou substituir pra mostrar pra vocês certinho. Certo? Fez o download, abre aqui o arquivo. Fecha aqui o InRar, né? Pode minimizar aqui. É melhor trabalhar na área de trabalho, eu prefiro, é muito mais fácil. Você vai ter que fazer esse espaço exatamente, senão ele não vai funcionar, tá? Pega só essa pasta aqui, ó. Fs19 Curseplay 6. Arrasta ela aqui pra fora. Certo? Extraiu ela. Beleza? Nessa pasta, você tem que abrir ela. Vai ter todos os arquivos aqui dentro. Beleza? Você tem duas formas de estar fazendo isso aqui. É clicar e arrastar e selecionar todos os arquivos. Também funciona. Ou você aperta Ctrl A. Que é pra você selecionar todos os arquivos. Selecionou todos os arquivos, você vai fazer isso aqui, ó. Você vai vir e clicar Add Archive, né? Ou adicione ao arquivo. Essa é a primeira opção. Então, você clica aqui e aqui, você não precisa mexer nada. Só no nome, você tem que alterar o nome pra isso daqui, ó. ZZZ Underline Curseplay. Beleza? ZZZ Underline Curseplay. Dá um OK. Pode clicar aqui. Dentro da sua pasta, ele vai ter criado um arquivo WinRar. Certo? Guarda esse arquivo. Ou pode extrair ele aqui pra fora. Beleza? Fez isso. Vem aqui na sua pasta Documentos, no caso, né? Aqui, ó. Documentos. É... My Games, ou Meus Jogos, né? Não sei como é que vai estar indo de vocês. Farm Simulator 19. Pasta Mods. Beleza? E aqui, você arrasta esse arquivo aqui pra dentro. Houston, we have a problem. Ele não substituiu o outro, por quê? Ah, tá. Um problema, pessoal. Aqui eu fiz um negócio errado. Deixa eu mostrar pra vocês de novo aqui, ó. Voltando aqui. Então, você pode apertar o Ctrl A, né? E aqui você vem adicionar o arquivo. Aqui, pessoal, não pode ser o arquivo RAR. Tem que ser o arquivo ZIP. Tá? Senão, não funciona. Não funciona no multiplayer. E aí, você vem, digita ZZZ, Underline, Curse, sem a letra maiúscula, Curse, Play. Dá um OK. Criou esse arquivo. Joga ele aqui pra fora. Novamente. Abra a pasta Mods, né? E aí, você arrasta ele aqui pra dentro. Substitui o arquivo? Sim. Beleza. Porque eu já tinha, no caso, né? E, agora, tudo certo. Curse, Play, tá ativado. Se eu só conferir se ele aparece aqui no Mod Manager. Esse aplicativo eu já trouxe pra vocês em outro vídeo, que é o Gerenciador de Mods. Eu só quero estar conferindo se ele vai aparecer aqui. Se eu não me engano, ele não aparece aqui, pessoal. Porque ele não é um mod físico. Ele é um mod só de gerenciamento. Mas daí eu já tiro essa dúvida aqui com vocês. Só clicar aqui. Todas as categorias. Aqui, ZZZ, não. Curse... Ah, ele aparece sim, ó. Curse Play. Versão 6.01.00063. Significa que tá funcionando. Beleza, pessoal? Pra instalar o mod, é isso aí. Assista o vídeo que eu expliquei como é que ele funciona. Tá aí na playlist também. Só dá uma olhadinha aí. Valeu, pessoal. Falou. E até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho